No fim de semana, a Polícia Militar foi informada sobre um veículo dirigido por um adolescente de 17 anos com uma carga de entorpecentes. O carro foi localizado no distrito de Palmeiras, área rural de Manhuaçu. Com o apoio da Roca e dos cães de faro Aquiles e Cacau, a PM apreendeu uma porção de maconha e uma pistola calibre .380 com 10 munições. O jovem foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e porte legal de arma de fogo e conduzido à Delegacia de Polícia Civil junto com os materiais apreendidos. O veículo foi removido a um pátio credenciado do Detran.